E aí Sharky Beach, solta esse grave. Prepare-se, a festa vai começar. A partir de agora, o DJ que arrebenta na pista. Pessoas melhores. Atenção emissoras da Rede Globo para o toque de 5 segundos. Quem tá tocando é o DJ. DJ, carregue de carro e de carro aqui é só humor. Soca tudo com pressão, chamo teu fogo malvadão. Soca, 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 soca tudo com pressão. Chama o teu fogo malvadão, soca tudo com pressão Chama o teu fogo malvadão Vai sucando, vai sucando, vai sucando, vai sucando, vai sucando Soca tudo com pressão, chama o teu fogo malvadão Soca, 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 soca tudo com pressão Chama o teu fogo malvadão Vai sucando, vai sucando, vai sucando, vai sucando, vai sucando Soca tudo com pressão, chama o teu fogo malvadão Hoje o GW vai acabar contigo... Vamos bapá, bapá, boda, pirocada, dico Vamos bapá, vamos bapá, boda, pirocada, dico Vamos bapá, vamos bapá, boda, pirocada, dico Só de sacanagem vou botar no porta, mamá Só de sacanagem vou botar no porta, mamá Espirro lança, a chorrada vai rolar Espirro lança, o barra afunde o canto Espirro lança, a chorrada vai rolar Aqui é só porrada Roupa nida 17, tá tudo gostosinho Ela dança, a chorrada vai rolar Ela dança, a chorrada vai rolar Ela dança, a chorrada vai rolar 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 A chorrada vai rolar